Essa é a Vila da Paz, região que convive com um grotão a céu aberto e a falta de planejamento urbano há décadas. Mas no período chuvoso, moradores como o Seu Dimas passam a ter mais um problema, o risco de desabamento. Vou fazer meus 38 anos que moro aqui, nessa Vila da Paz, e as coisas que vêm acontecendo, essas erasões, nós não estamos seguros de maneira alguma. Os poderes públicos dizem que vão mandar técnico, o técnico não faz nada, simplesmente vem, olha aqui e desaparece. E nós estamos em área de risco, principalmente os pessoal que moram na Rua Belém aqui, quando esses maquinários começaram a cortar essa abanceira, deixaram todas essas casas em área de risco. Então nós estamos prejudicados, todos nós que moramos nessa área ficamos prejudicados e eles não fazem nada. A situação mais grave é a da dona Claudirene. O muro de contenção corre o risco de cair sobre a casa, onde mora ela e a filha. Devido ao barranco ter despencado, aí a casa afastou para dentro, o peso fez com que a casa afastasse. Aí a defesa civil veio e pediu só para eu desocupar a casa, que a casa estava sem condições de uso para evitar uma fatalidade. E aí eu estou desocupando a casa, estou tirando as coisas ao pouco, aí estou deixando na casa de uma vizinha, na casa de outra, aí já estou dormindo na casa de outra pessoa. E aí eles só vieram aqui, só realmente nesse dia, né? Aí primeiro veio os bombeiros, né? Porque chamaram e depois a defesa civil, mas depois não entraram em contato comigo mais para falar nada, só interditaram a casa e falaram que não era para ficar. A Vila da Paz é uma das 56 áreas de risco de Teresina monitoradas pela defesa civil. O que aconteceu? Eles cortaram o morro, lá tinha um morro, cortaram o morro, foi feita uma parede de contenção para segurar o barro de tijolo. Aos poucos foi indo, tem uma fossa pelo quintal da outra casa, a fossa infiltrando, conseguiu quebrar aquela parede que estava segurando aquele barro. Consequentemente, o barranco desabou e veio de lá para baixo, numa altura aproximadamente de 5 metros. Nós vamos cadastrar essa família acolhedora, ela receberá uma ajuda da prefeitura até quando ela resolver o problema da casa. Até porque aquela área ali é de risco, corre o risco de desabar o restante que ainda não caiu. As fortes chuvas ainda vão ocorrer durante esse mês e isso prejudica toda aquela área que ela se torna frágil. Aquele cascalho ali vai descer de cima para baixo. E a gente tira a família antes de acontecer. Essa foi uma das ligações do 199, ligaram cedo, nós tivemos o mais rápido possível, chegamos no local, interditamos o local e pedimos logo a retirada da família de lá. O líder comunitário da Vila da Paz, o César, é um dos que tem a casa com risco de desabamento. E segundo ele, já foi prometida a retirada das famílias da região. Mas a demora representa perigo à vida dessas pessoas. A gente não sabe por quais circunstâncias a gente permanece aqui. Até porque, como vocês podem ver e comprovar aí, a olho nu, que as casas estão todas rachadas. Essa daqui, por exemplo, está trazendo um perigo muito grande. Se ela vier de desabar, ela vai atingir a minha. Eles têm conhecimento do fato aqui exposto e a gente espera uma solução. Já sentamos, já conversamos, já dialogamos. Pode vir uma forte chuva de uma grande proporção. E aconteceu uma tragédia como já aconteceu com a família há oito anos atrás. Onde vitimou a família por completo por consequência de uma forte erosão. Então a gente pede, se for construir, chame um técnico, chame um engenheiro. Até o próprio mestre de obra, que é uma pessoa experiente, já iria dizer que aquela área ali não teria condição de fazer o que eles fizeram.